Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma temporada de Bora Falar de Branding, conversando hoje com Priscila Nagliere, a Head de Relações Públicas do Mercado Livre, um dos maiores portais, um dos maiores e-commerce do Brasil. O Mercado Livre vem cada vez mais ganhando relevância, vem ganhando mercado, investiu pesadamente na ampliação da sua logística, seja com avião, seja com carros, vans, para fazer a entrega mais rápido. Esse mercado de e-commerce é um mercado muito interessante e, acima de tudo, em franca expansão, antes, durante e, vamos chamar assim, no pós-pandemia. Então, a gente vai entender um pouquinho mais da Priscila, quais são as estratégias. Ela é da área de Relações Públicas. Então, hoje, a gente vai falar de branding, mas de forma tangenciada, falando muito mais da forma como o Mercado Livre está construindo reputação e construindo, acima de tudo, relacionamento com seus diferentes pontos, seus diferentes públicos de contato. Então, em um segundo, a gente vai entrar aqui com a Priscila, Priscila Nagliere, do MELI, como eles chamam, acima de tudo, e aí a gente vai ter oportunidade de entender mais dessas estratégias de comunicação e de branding do Mercado Livre. Enquanto isso, o que eu te peço, por favor, é clica aqui embaixo, se você está gostando, acima de tudo, do Bora Falar de Branding. É um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, a Consultoria de Gestão de Reputação Corporativa, que a gente consiga, dentro do nosso propósito, que é o levar, democratizar o acesso às pessoas que fazem as grandes estratégias de branding, comunicação, marketing e sustentabilidade no nosso país. Então, se você gostou, clica aqui embaixo, por favor, dá o seu ok, o seu joinha. Se você quiser, recomenda. E você pode recomendar pelo canal ou no LinkedIn para o Darinho Menezes. Eu sou o diretor executivo da Caliber. E, acima de tudo, compartilha com quem você entender que essa publicação, ou as demais que compõem o Bora Falar de Branding, então, falando de mais de 50 conversas com executivos brasileiros e com pessoas renomadas do exterior, compartilha esse conhecimento, tá bom? Então, em um segundo com vocês, Priscila Nagliere, do MELI, famoso Mercado Livre. Até já. Olá, pessoal. Agora sim, em definitivo, conversando com Priscila Ferreira Nagliere, a Rede de Relações Públicas do Mercado Livre, como eu disse na abertura, esse gigante de e-commerce no Brasil, um segmento em franca expansão que entrou na vida de todo mundo. Quem nunca, né? Quem não precisa ou quem nunca comprou, acima de tudo, dos portais, das empresas de e-commerce. O Mercado Livre tem feito um belo trabalho também na sua parte de logística, investindo fortemente para ter aviões, para ter cada vez mais agilidade nas entregas. Eu acho que esse é um dos desafios das empresas, lógico, além de sempre fortalecer o seu atendimento, mas é também o famoso, somos todos ansiosos, conseguir reduzir cada vez mais o tempo de entrega. Então, a gente tem essa belíssima oportunidade de conversar, já estamos vendo aqui um sorriso bonito, com Priscila Ferreira Nagliere. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Dario. Muito agradecida pela oportunidade de falar de brand e comunicação cooperativa também, né? São dois mundos que cada vez mais se conversam e precisam colaborar muito, né? Que bom, que bom. E a gente vai conseguir, então, conversar bastante. A gente sempre começa, Priscila, com uma questão que é bastante simples, né? E que narra, conta para a gente um pouco da história da vida das pessoas, da sua trajetória pessoal, né? Então, a gente queria começar, acima de tudo, entendendo, né? Já conheci aqui a Priscila, já sei que ela mora... Vila Mariana, tá certo? Vila Mariana. Não, Vila Romana. Vila Romana. Tá vendo? A gente faz ao vivo, errou, errou. Vila Romana. Isso aí. Em São Paulo, acima de tudo. Mas conta um pouquinho, né, Priscila, onde é que você estudou, né? Onde você trabalhou? E, acima de tudo, quanto tempo você está à frente da área de relações públicas, do MELI, como vocês chamam? Com o maior prazer. Eu sou jornalista de formação, moro em São Paulo há muitos anos, mas eu sou do interior, nasci numa cidade que vocês não conhecem, que é Piraju, mas cresci em Sorocaba, que é aqui vizinha de São Paulo, e desde o ensino fundamental, eu já sabia que ia trabalhar com comunicação, de alguma maneira. Por que será, né? Por que será? Escolhi fazer jornalismo, estudei na Casper Líbero, eu fui uma repórter, e por um tempo fui produtora muito feliz, por seis anos, a maior parte desse tempo trabalhando na telecultura, estava muito bem lá, mas eu tinha uma inquietude para estudar inglês, morar fora, então fui para a Austrália, e fiquei três anos lá em Sydney, e voltei PR para o Brasil. Lá na Austrália, eu queria muito fazer alguma coisa também da minha carreira, além de estudar, além de vivenciar a cultura local, e eu consegui, tive a oportunidade de trabalhar como relações públicas lá, e foi aí que eu descobri essa carreira, porque aqui no Brasil, a minha orientação era para o jornalismo diário, não tocava esse outro mundo. E ao voltar para o Brasil, eu me vesti mesmo dessa nova carreira, nunca mais eu voltei para o jornalismo diário, meus amigos até, inclusive essa carreira me define muito, meus amigos falam que eu sou Priscila, então o P e o R é maiúsculo, e depois o P e o R. Ótimo, essa foi ótima, essa foi ótima. Eu adoro isso, porque eu acho que é na vida profissional, mas também pessoal, então eu faço aniversário essa semana, tenho um irmão gêmeo, e quem vai fazer o convite da festa, sou eu, e quem chama a família sou eu, então é um pouco isso, e aí para encerrar aqui o resumo profissional que você me pediu, desde 2007, quando eu voltei da Austrália, tenho trabalhado em comunicação corporativa, em princípio estava em agências, depois trabalhei em empresas, no setor financeiro principalmente, então B3, BTG Pactual, passei por uma startup, que foi bem bacana, porque foi quando eu comecei a namorar com marketing também, entender mais o marketing, compreender como que uma área pode alavancar a outra, e como isso tudo tem que caminhar para um objetivo de negócios, junto com construção de reputação, e agora estou aqui no Mercado Livre há três anos, e tive inclusive legal contar também, que eu estudei marketing, eu fiz um curso, é um curso curto, de extensão universitária, na Escola de Negócios de Harvard, de marketing digital, então você pode me perguntar, por que um profissional de PR vai estudar marketing, se ele não quer migrar para uma carreira especificamente de gestão de marketing, e acho que aí tem, posso falar um pouquinho mais a partir do desdobramento da nossa conversa, mas eu vejo que hoje um profissional, então aqui acho que a gente está falando para muita gente que vai trabalhar especificamente com marketing, mas que pode em algum momento migrar para uma área mais de reputação, de gestão de stakeholders, por exemplo, e aí acho que é legal contar que de fato essa multidisciplinaridade no dia a dia dentro de uma empresa de crescimento acelerado como o Mercado Livre, e que tem muitos desafios de promoção e blindagem de reputação, essas duas áreas têm que ser irmãs. E aí eu vou só resgatar algumas coisas que você falou, para quem estiver nos acompanhando, então a Priscila é jornalista, e aí eu fiz aqui, eu estou escrevendo aqui do lado, por isso que eu abaixo a cabeça às vezes, a gente tem hoje, a gente tem algo como umas 50 gravações já feitas do Bora Falar de Branding, e aí quando você fala sobre ser jornalista, a gente tem vários relatos sobre isso, eu anotei aqui, a Roberta Catani, que é a head da Johnson, a Cláudia Góes, que é da Microsoft, o Saulo, que é do Uber, a Thais Arruda, por exemplo, que é da Sul América, lógico que eu estou esquecendo alguém, peço desculpa, mas assim, é muito comum os jornalistas também, de alguma maneira, acharem esse eixo de atuação, e serem também em algum momento, primeiro, a área de relações públicas, relações institucionais, logicamente, e em algum momento também ser, como é que eu posso dizer, flertar com o velho e bom marketing, isso é muito legal. B3, BTG, três anos de mercado livre, legal, conta para a gente um pouquinho, Priscila, e assim, algumas pessoas podem não saber, mas o mercado livre é uma empresa argentina, está certo? Ela foi fundada na Argentina, sim. É uma empresa fundada na Argentina, conta um pouquinho para a gente, quanto tempo esta empresa tem no Brasil, e como é que, sem quebrarmos nenhum compliance, só uma ideia assim, sei lá, algum número mágico, olha, por dia fazemos não sei o quê, quantas entregas, sei lá, alguma noção de grandeza de novo, sem quebrar nenhum compliance de você. Não, tranquilo, tá bom. Bom, o mercado livre, ele nasceu na Argentina em 1999, às vésperas do, não, bug do milênio, que nunca aconteceu, mas no período ali do início, do princípio da internet comercial na América Latina, e surgiu muito a partir da crença do nosso fundador Marcos Galperin, de que a internet comercial iria mudar as relações das pessoas, e também mudar o comércio, né, e quem abraçou, acreditou nisso, foi muito cedo, o Estélio Tolda, que é o nosso fundador também, é cofundador, e trouxe o mercado livre para o Brasil, três meses depois, dele ser fundado na Argentina. E o Brasil, de lá para cá, em poucos meses, a gente já estava em 18 países, tá, que é, nos principais países da América Latina, México, Chile, Uruguai, Colômbia, e hoje, 18 países, né, e muito cedo, né, nessa, nessa trajetória, o mercado livre entendeu que aquela, aquela crença de que o negócio do eBay, né, que foi a nossa inspiração lá atrás, poderia dar certo na América Latina, a gente viu que, de fato, o latino-americano, ele queria também interagir com o ambiente virtual de uma maneira que lhe trouxesse conveniência e, né, e facilitação aí para o consumo também, né, então, o Brasil, acho que legal contar, né, que desde o começo, desde, realmente, dos primórdios do mercado livre é o principal mercado, ainda hoje é, representa aproximadamente 55% de todo o negócio, e trazendo alguns números, né, que eu acho que para ajudar a dar a dimensão hoje de quem é o mercado livre, nós vendemos, nós temos por dia 29, perdão, por dia não, temos 29 vendas por segundo na plataforma. Uau! É gigante! Enquanto a gente está sorrindo aqui, uns 10 mil já compraram. Já, exatamente! Antes da pandemia, Dario, para você ter uma ideia também do impacto que a, né, a digitalização forçada pela pandemia gerou no nosso negócio, eram 12 vendas por segundo. Então, hoje são um milhão e meio de vendas por segundo, por dia, desculpa, misturando dia segundo, mas um milhão e meio de vendas por dia, a gente realmente vendo essa, um grande número de brasileiros e latino-americanos confiando mais, né, nas ferramentas de comércio digital e nos serviços financeiros também, porque a gente não falou muito aqui de mercado pago, mas é um braço do Mercado Livre, a nossa fintech, que ela tem um crescimento também muito exponencial, que hoje faz parte da vida de muitos brasileiros e a gente acredita, né, eu ouço isso bastante do Stelio, dos outros líderes do Mercado Livre, que o Mercado Pago tem um potencial de ser ainda maior do que o Mercado Livre. Uau! E a gente, na área de PIA, sim, e já, já, não é, em termos de, de negócio, ele representa mais ou menos 30%, já, mas tem um potencial muito grande, porque o Mercado Livre, ele está ali num, um momento da vida das pessoas, que é o momento que você precisa comprar alguma coisa, você pode encontrar no Mercado Livre, mas o Mercado Pago, ele está, é muito transversal, né, como uma, uma carteira digital que te dá acesso a qualquer transição que você precisa fazer ao longo do seu dia. Uau! Um milhão e meio de entrega, de vendas por dia, 55% é representatividade do mercado brasileiro e o Mercado Pago, algo como 30% disso. E aí, só para vocês, para quem estiver nos acompanhando entender, então o Mercado Pago naturalmente é uma submarca do Mercado Livre, é um negócio a parte. Já que a gente está falando de marca, Priscila, vamos falar, antes da gente entrar no admirável mundo de comunicação e RP, vamos falar só quais são os pilares da marca do Mercado Livre, por favor? Vamos sim. Bom, o Mercado Livre nasceu lá atrás com o objetivo de realmente dar acesso ao comércio a todos. Então, não importa se você está em uma região afastada, onde praticamente não existe comércio físico, ou se você tem um celular que não é um super celular, ou você, acho que não importa tanto a geografia e a infraestrutura, obviamente, você tem internet, mas você pode ter acesso a um objeto de desejo, um sonho, até às vezes de consumo, que uma pessoa que está na Vila Romana em São Paulo consegue também ter. Então, esse foi o objetivo inicial do negócio e ele continua sendo um pilar muito importante da nossa marca. Democratização? Poderia chamar assim? A democratização do comércio e dos serviços financeiros. Isso aí eu te falo, estou te falando como realmente todo o guarda-chuva da companhia, inclusive institucional. Então, a gente tem esse propósito de democratizar o comércio e os serviços financeiros e é muito interessante ouvir a minha gestora, que é a diretora regional de comunicação corporativa, ela está há 10 anos trabalhando no mercado livre e ela fala que quando ela entrou tudo isso era promessa e hoje a gente vê realmente tudo isso acontecer. Então, sair de uma narrativa, de um desenho, de um sonho de negócios e de um sonho de um PR e de um gestor de branding para ser, fazer realmente parte da vida das pessoas de uma maneira muito prática. E hoje... Diz que eu estou rindo porque parece aquela frase, no início era tudo mato, e a hora que a gente já fez. É verdade, mas é gostoso. Claro, e acima de tudo dá um senso de conquista, de realização. Nossa, exatamente isso. é isso mesmo, essa é a sensação. E aí você me faz lembrar de uma frase que tem ecoado muito para mim nos últimos tempos, que é de um pensador e professor chamado Simon Sinek, não sei se você conhece, especialista também em liderança, e ele fala isso. Ele fala que o entusiasmo, a empolgação vem das conquistas, mas a realização vem da jornada que leva até lá. Sim. Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente fala. E aí, se você quiser que eu te conte um pouquinho mais, para quem gosta mais de branding mesmo, e olhando marca de produto da plataforma do e-commerce, o nosso, a nossa promessa aqui de marca, o nosso objetivo é empoderar os latino-americanos a realizarem os seus sonhos. E aí vai além de consumo, vai muito além de consumo, porque a gente, se você pensar que quando uma pessoa decide fazer uma compra, às vezes, e ela está naquela expectativa para receber o produto, muitas vezes ela ali está realizando um desejo, em alguns momentos até mesmo um sonho. E o empreendedor, que é um outro público para a gente extremamente relevante, super, super crucial para o negócio e para a marca, o empreendedor, muitas vezes, ele está empreendendo por uma necessidade, mas ele também tem o seu sonho de independência, o seu sonho de conquista empreendedora. Então, esse é o nosso pilar que tem que ser construído para gerar progresso, porque a gente vê, a gente acredita mesmo que a gente é uma marca que gera progresso e conveniência e para isso precisamos trabalhar muito o pilar de confiança. E essa relação de confiança que dentro da empresa eu vejo nossa unidade de negócios trabalhando incansavelmente para melhorar a experiência e suprindo todas as lacunas que ainda existem na experiência e do nosso lado mostrar quem a gente é, tanto para o nosso, para todos os públicos que a gente olha, para que ele olhe para a gente e nos veja aqui como um ente em que ele pode confiar também. É, e eu fiquei pensando, né, vocês, vocês, como eu falei na abertura, né, vocês investiram, investiram ou estão investindo pesadamente na ampliação da logística de vocês e aí nas vans, né, estou aqui no Rio de Janeiro, na vã que eu vejo chegar, às vezes, aqui perto do meu quarteirão para entregar alguma coisa, está lá, o melhor está chegando, né? É isso que eu ia te falar agora. Está vendo? Eu leio Mentes, eu leio Mentes. Olha só, Dario. Porque aquele momento, aquele momento em que eu chego na porta de alguém com uma caixa que sintetiza isso que você falou que é a minha expectativa, é o meu sonho, aquilo é mágico, né? Aquilo é mágico naquele momento. É um livro, é o que for que eu esteja esperando, é uma ferramenta, é um equipamento, é o meu novo celular, aquele momento é mágico, né? E para a marca, isso é muito forte. Desculpa, deixa eu te interromper. Perfeito. Eu ia justamente te contar isso, né? Então, a partir dessas premissas, a nossa crença é que o melhor está chegando. E, de fato, é uma visão muito otimista e acreditando que não é só o melhor no produto, obviamente tem algo muito transacional aí que o produto está chegando e a gente quer que a pessoa volte e compre de novo e que o melhor continue chegando, mas porque a gente como empresa, nesses 22 anos de trajetória, passando por tantas crises socioeconômicas, políticas econômicas, agora, né, crise sanitária, e a gente continua muito firme como empresa, crescendo. Quando eu entrei, o mercado tinha 2 mil funcionários, vai terminar esse ano com 16 mil, então, a gente acredita de verdade como empresa que a gente só está começando que o melhor está chegando e a gente, de fato, tem essa grande, essa plataforma mesmo de marca porque a gente espera isso também para o nosso Brasil, para a nossa América Latina. É isso aí. E para quem está nos acompanhando, a gente está gravando hoje, finalzinho de outubro de 2021, quase novembro. Ontem, por exemplo, eu li, a Nike está abrindo uma loja específica dentro do Mercado Livre, aí o presidente do Mercado Livre falando, acima de tudo, que isso trazer grandes marcas, de grandes players é um instrumento de reputação para o Mercado Livre, a gente vai falar disso. E uma outra coisa que não está no script, mas eu vou dizer, vocês estão nas costas da camisa do meu time de futebol, que é o Flamengo. Mercado Livre, Mercado Livre desde criancinha, estou nas costas lá dos nossos jogadores e dos nossos campeões. Que maravilha, bom saber, muito bom saber. E, Priscila, agora vamos entrar efetivamente, falou um pouquinho de marca, Mercado Pago, Meli, na Argentina, em todos os demais países não é Mercado Livre, é Mercado Libre, certo? A gente tem uma questão aí. Sim, sim. E aí agora a gente entra um pouquinho mais para a gente falar efetivamente da sua área de atuação. Primeiro de tudo, se você tivesse que sintetizar para a gente, quais são dois ou três grandes desafios da gestora de relações públicas do Mercado Livre? Tá bom. Já mencionei um, que é estabelecer a relação de confiança. Então, o Mercado Livre se tornou líder do e-commerce em 2017 para 2018, porém, até ali praticamente a empresa voou debaixo do radar. Então, ela foi uma empresa muito obcecada com a execução, com a performance, mas ela não priorizava a gestão de marca. Isso foi uma decisão que a gente não tem como dizer que estava errada, porque a empresa chegou até aqui dessa maneira. Mas, isso gera um passivo de gestão de reputação, então, por isso, por exemplo, a gente começa agora a entrar em rankings de reputação relevantes, que a gente está acompanhando, eu estou há três anos, então, essa é a janela que eu tenho mais clara, mas quando eu busco os rankings importantes de 2017 e 2018, eu não vejo o Mercado Livre lá. Hoje, a gente, vejo muitos dos nossos concorrentes principais e outras empresas que a gente admira do ponto de vista de reputação que estavam nesses rankings, o ranking também de marca empregadora extremamente importante, para a gente também, você imagina uma empresa que precisa contratar um número de 10 mil funcionários no ano, foi o caso do Mercado Livre, como é que eu faço para conseguir atrair os melhores talentos e reter os melhores talentos se eu não tenho uma percepção de marca empregadora importante? Então, tratar esse legado de reputação, porque a gente simplesmente não atuou de uma maneira muito estruturada ali, é uma prioridade, e a outra é como que a gente consegue priorizar, porque a gente tem unidades de negócio, diversas, cinco unidades de negócios, cada uma voando de uma maneira, com oportunidades de crescimento muito grandes na área de Mercado Edis, por exemplo, que é de... Você pode só nos dizer as cinco áreas de negócio? Sim, sim, conto sim, estou me preocupando para não ter de versar muito e não ter tanto detalhamento, mas vai me puxando, tá? Então, nós temos o mercado livre, o marketplace e o mercado pago, como os negócios principais, o core mesmo da empresa, temos uma área que é, as áreas que estão mais coladas no marketplace, nós temos shops, que é para quem quer ter a sua própria loja virtual, então, a maioria dos clientes de shops também tem loja no mercado livre, mas quer ter a sua, mais customizada, então, ali tem toda uma infraestrutura para quem quer ter sua própria loja, tem mercado ads. Desculpa, por exemplo, a Nike se encaixa aí? Não, não se encaixa, até poderia se querer, mas não é o caso, a gente tem as lojas virtuais dentro do nosso marketplace, as grandes marcas estão lá, então, GPA, Nike, Apple, Whirlpool, tantas e tantas, Fast Shop, tantas e tantas outras lojas, tá? Tem a sua loja oficial dentro do nosso marketplace. Entendi. Fora isso, negócios de pequeno porte a médio porte, até eventualmente negócio de grande porte, mas acho que aí é mais raro, podem querer ter o seu próprio e-commerce. Ou seja, eu, empreendedor, tenho um negócio de jardinagem, quero criar uma loja minha. Exatamente. Eu tenho um perfil no Mercado Livre, que é a minha loja lá, que me traz um volume que eu sozinho não vou conseguir ter, um tráfego que sozinho eu não vou conseguir ter, mas eu quero ter minha própria loja como um cartão de visita para conseguir ter a minha personalização ali. Então, a gente tem essa unidade de negócios. Vou te dar um exemplo, o Shopify, por exemplo, que nos Estados Unidos é um grande concorrente da Amazon, é basicamente um shopping com várias lojas assim, várias lojinhas personalizadas assim, e no Brasil a gente tem shops e tem outros também concorrentes e a gente chega a um grande potencial para essa unidade de negócios. Daí eu te falo de Ads, que é Mercado Ads, que é o que dá tratamento de mídia à plataforma do Mercado Livre. Então, o GPA vai lançar pão de açúcar no Mercado Livre, ele pode contratar um pacote de mídia dentro da nossa própria plataforma que tem 50 milhões de usuários únicos, segundo os últimos resultados financeiros. Então, essa é uma outra unidade de negócios super importante e crescente também. Temos envios, que é a nossa unidade de negócios que surgiu em 2013 para melhorar garantir mais fluidez, agilidade e segurança também na logística e VIS, que é a nossa área de classificados para veículos, imóveis e serviços. São essas. São essas. E a gente, como área de GPA, a gente olha para a empresa inteira, então a gente olha para todas as unidades de negócios e, obviamente, também para a instituição. tudo o que fala sobre a nossa agenda ISG, tudo o que se refere à marca empregadora e a nossa área de PIPO, relações institucionais, governamentais e por aí vai. Então, você me perguntou sobre prioridades ou sobre os desafios. Então, um desafio... Confiança, que eu anotei aqui, confiança. Confiança e o outro desafio é priorizar aquilo que constrói marca com mais impacto, porque eu tenho todo mundo me dizendo que todas essas áreas têm coisas incríveis acontecendo nessas áreas. A gente não pode... Por um lado, eu tenho uma equipe que tem sua alimentação de tamanho e de capacidade. A gente respeita, a gente quer que as pessoas estejam bem, tenham um bom equilíbrio de vida e trabalho. E, por outro lado, eu também não posso achar que a imprensa vai reportar absolutamente, 100%, tudo o que a empresa acha que é relevante. E isso fala também sobre nossas outras ações que não são especificamente clientes. Isso é uma... A dor e a delícia de ser grande, né? Você acaba tendo tanta coisa para contar que você, em algum momento, tem... Algo vai ter que cair do caminhão, né? Algo vai ter que reduzir porque... Pois é. A dor e a delícia de ser grande, sei bem como é que é. É isso aí. Cada área tem todas as suas prioridades e elas são legítimas, mas a gente só tem um espaço na imprensa, não dá para encaixar dez coisas ao mesmo tempo, né? Essa é uma dor de empresa grande ou, assim de tudo, de house of brands, né? De empresa que tem várias marcas. Você falou ainda há pouco sobre a questão de públicos. E, assim, o mercado livre fazendo um voo de helicóptero rápido, ele tem um número muito grande de stakeholders com quem se relaciona, né? É quem compra, é quem vende, é quem tem interesse, mas, às vezes, não é quem compra porque eu posso ser uma criança que estou vendo lá um brinquedo ou sei lá o quê, mas alguém vai comprar. Eu tenho a imprensa, eu tenho a logística, eu tenho o governo, eu tenho os investidores, eu tenho a sociedade geral que pode ser gente que não compre hoje, mas está de olho porque passou aqui o carro e, da próxima vez, eu também quero esse carro mágico chegando para mim. Como é que vocês trabalham na comunicação essa estratégia de conversar com vários públicos diferentes? A gente foi abrindo o nosso escopo, sabe, Darío? Quando eu cheguei no MELI, a gente tinha um percentual de dedicação, de relacionamento com a imprensa muito grande e com bastante foco no consumidor. Então, assim, eu falo com a imprensa como stakeholder primário, mas com uma atenção maior para o consumidor. Com o tempo, a gente foi conquistando, entendendo que a gente precisava abrir o nosso leque, então, como área de PR, falar, fazer comunicações direcionadas para outros públicos e na comunicação via imprensa e influenciadores, por exemplo, outros formadores de opinião, também desenhar estratégias que atinjam outras audiências. Então, isso significa o quê? Significa que hoje a minha equipe cresceu, tem um time maior, engorda, de uma madeira. Mas faz que isso cresceu em senioridade, construímos pontes dentro da empresa para que a empresa entenda o quanto a gente pode aportar aqui como uma área parceira mesmo de reputação. Então, hoje, quando nós desenhamos uma estratégia de comunicação, a gente fazia ela olhando para o público-alvo, a gente, e aí estabelece prioridades, entendendo que aqui hoje eu preciso falar com o vendedor, aonde que eu, o que eu tenho que fazer para que o vendedor do mercado livre conheça essa informação. Além da toda comunicação, o CRM aí, que é um da parte, mas do meu lado de comunicação corporativa, como que eu consigo fazer? E aí eu trabalho muito, de uma maneira muito colaborativa com o branding, que muitas vezes vai aí como estratégia de mídia, e a gente, no paralelo, desenvolve outras ações que podem ser ações de ativação via imprensa ou pode ser mesmo um evento que a gente vai desenvolver com o time de relações governamentais ou com a área de tecnologia ou com a área de people. Então, é realmente, acho que a gente ampliou o escopo e trabalha muito em parceria dentro da empresa para a gente atingir os diferentes públicos. Te respondi ou foi muito baixo? Não, só fico imaginado assim de novo, a quantidade imensa que esse gigante deve ter de público, você tem do varejista eu sou a empresa até a Nike, você tem clientes pessoa física, pessoa jurídica, você tem empresa de lojista, você tem distribuidor, você tem, nossa, tem uma cadeia. Por isso que eu te falo, tem muita gente conversando com esses públicos. Então, essas grandes marcas, elas não precisam muito do apoio de PR. Óbvio, a gente cola nelas então assim, a divulgação com Nike é muito importante para a gente porque a Nike ela é extremamente seletiva para o marketplace onde ela vai estar. É icônica, é icônica, a Nike escolheu, a Nike escolheu. Isso, então ali, mas existe uma comunicação direta muito eficiente com ela e aí o que eu, a gente ali, obviamente, tem uma história para contar e trabalha essa história, mas se eu olhar, por exemplo, em frentes de negócios focada nas grandes marcas, seja mercado pago ou mercado livre, eu não preciso trabalhar tanto com essa área proativamente. Eu tenho uma divulgação, eu vou fazer, mas eu não preciso de um trabalho de construção, assim como eu preciso para o long tail, que é o pequeno empreendedor que nos, que a gente tem mais dificuldade de acessar, que é um B2B, quase B2C, né, que é muito vasto e que eu preciso que ele, ele entenda que o mercado livre mesmo sendo um gigante, que não está todo dia falando com ele, está preocupado que o negócio seja vantajoso para ele, que ele tenha, que vale a pena ele seguir na plataforma, que vale a pena ele continuar vendendo ali. E aí posso te dar um exemplo de uma ação de PR que a gente fez, né, para tangibilizar isso. Então, olhando para esse público, nós contratamos um estudo da Euromonitor para analisar o impacto socioeconômico do mercado, de toda a cadeia do mercado livre. Uau, interessante. Super, super bacana, esse estudo trouxe aprendizados para a gente interessantíssimos, então a gente tem, por exemplo, tá, 900 mil famílias nos reportaram nesse estudo que, e esse estudo foi feito em vários países da América Latina, então nós temos 900 mil famílias que reportam que tem a sua renda principal extraída do mercado livre. E se você multiplicar isso pelo número de pessoas das famílias, é muito grande, relevante, principalmente num contexto de desemprego e de recessão que a gente vive, né, então esse é um dado que veio da Euromonitor, um outro dado é de geração de empregos também, que o mercado livre gerou no ano passado, seis empregos por hora na América Latina, e isso graças a essa cadeia toda de negócios, então são alguns dados que a gente conseguiu extrair de lá para depois a gente chegar e mostrar, né, e aí todos os públicos são impactados com uma comunicação como essa, tanto o próprio empreendedor que ele se vê ali, porque ele começou vendendo como pessoa física no mercado livre, ele se desenvolveu, se profissionalizou ali, que a gente tem, né, ferramentas para colaborar para essa profissionalização, até o gestor público, o regulador que está olhando para a empresa, entendendo que a gente tem pontos de aprimoramento em termos de governança, em termos de, né, uma série de pontos de aprimoramento, mas a gente também tem um impacto socioeconômico muito importante e precisa ser considerado também no todo, né, da variação da empresa. Então, assim, para você que está nos acompanhando, caso você tenha perdido agora o que a Priscila falou, eu acho que é muito importante isso, né, o desenvolver um estudo socioeconômico de todos os impactos da sua atividade te dá uma clareza enquanto organização muito grande do poder da ramificação do que o seu negócio principal causa para a sociedade, seja em recolhimento de impostos, seja em geração de empregos diretos ou indiretos, seja enquanto as famílias de alguma maneira são são providas a partir de um rendimento gerado no mercado livre e por aí vai. Então, eu acho que é muito salutar, né, eu sei que a Natura, algumas outras empresas fazem isso também, é muito salutar quando você tem esse olhar ampliado, né, do seu, do impacto positivo e às vezes até um retrato de algo negativo, alguma externalidade, mas acima de tudo o impacto que você gera. E o segundo que eu fiquei impressionado, agora brincando aqui com a Priscila, né, essa empresa é tão grande que todos os números delas são impressionantes, 59 vendas por segundo, seis empregos gerados por hora, estou esperando mais ainda, vamos ter surgido mais números ainda daqui a pouco. Cara, eu estou controlando aqui para não ficar falando muito número. Tá bom, tá bom. A gente fala isso para os quatro avós. Tá, eu queria, eu queria voltar na conversa da tua escalada da reputação. Boa. Se você voltar lá em 2007, né, mais ou menos quando você entrou, e assim, eu sou profissional que acompanho estudos e produzo através da Calibre estudos de reputação em geral. Se a gente volta a 2007, ao olhar de 2007, 2008, até mesmo talvez 2009, não saberia fechar se essa temporalidade mais ou menos, talvez a gente pudesse chamar naquele momento, né, de que o mercado livre tinha um déficit reputacional. O que que conceitualmente é um déficit reputacional? A minha operação é gigante e relevante, mas a minha percepção de marca e de confiança não está no mesmo patamar, né, então tinha um déficit reputacional nesse sentido e não de uma diversidade. E hoje, de novo, né, por estudos, por exemplo, produzidos pela Caliber e por outras empresas pares, vocês não têm mais esse déficit reputacional, na verdade, vocês passaram a ocupar um lugar condizente com a entrega, a estrutura, a abrangência que vocês fazem. Mas para quem está de fora, de novo, dentro da série Os Números Mágicos do Mercado Livre, pode parecer uma história muito simples, mas ela é feita também de sangue, suor e lágrimas, de muita transpiração, né? Então, se você pudesse só contar para a gente um pouquinho como é que foi esse, não sei se é a melhor expressão, mas esse convencimento interno ou focalização interna, que esse era um caminho que a empresa tinha que seguir. Boa. Olha, eu posso dizer que eu entrei num momento muito positivo nesse sentido, tá? Porque quando eu entrei, então, aí, até dividindo um pouco um dado bastidor, né, da empresa. quando eu entrei, acho que a gente tinha um profissional de branding no Mercado Livre, a equipe de PR era um gerente e dois analistas, então, a gente não tinha uma dedicação de budget e nem sequer mesmo de equipe para awareness, né, olhando ali o nosso topo do funil mesmo. Mas, quando eu entrei, já existia quase um entendimento de que era preciso, isso era necessário, que a empresa tinha conquistado a liderança, mas ela ainda tinha uma posição tímida, por exemplo, na imprensa, né, um posicionamento tímido, ela não tinha realmente a postura de líder, né, então, a gente tinha um NPS que precisava também, né, não sei se todo mundo está familiarizado com essa expressão, que é... Exatamente, né, acho que quem está acompanhando aqui já é ciente do NPS, então, o NPS é muito importante também, ele também é um indicativo de reputação, né, e a empresa realmente, ela começava a ter desafios para contratar para reter, né, como comecei a falar lá atrás, então, eu já entrei numa onda boa, posso dizer isso, né, uma construção, e é importante dizer isso, porque a empresa tem um CMO que já era o CMO lá atrás, né, que é o Sean Summers, que iniciou essa trajetória, e a Valera é base, que é diretora já há mais de 10 anos também de comunicação corporativa latando mercado livre, e eu entrei nessa onda boa, e obviamente houve um trabalho do meu lado, um olhar muito para dados, né, a gente tinha um, acho que um, um set ali de KPIs e de métricas de PR bem básicos, né, que não aprofundavam tanto o valor que a área pode aportar, então, ali também, acho que aí foi uma contribuição realmente que eu trouxe de vamos sofisticar, vamos entender mais a granularidade dos dados, entender esse esforço que a gente está fazendo, qual o impacto que a gente está gerando, e aí, conquistar para a área de PR assento nos fóruns importantes dentro da empresa, conversa com as lideranças que tomam decisão, né, e eu tive, né, realmente fui muito empoderada pela minha liderança para fazer isso, e acho que aí começou a nossa virada de mesa, a nossa virada de jogo mesmo, e o meu convencimento muito, também, que eu trabalhei muito, foi para a área, né, de marketing, que tem uma gestão de um budget desse tamanho, não sei se passou até o tamanho da tela, né? Eu também estou comparando com o meu, tá? O meu é menor, mas acho que até estou, né, não faço aqui comparação de mercado, acho que tem concorrentes nossos que até investem mais. Não, claro, está claro. na base... Ela fez o disclosure dela, ela fez o disclosure só para não dar nenhum problema. Primo rico, primo pobre, né, essas coisas todas. E que precisa trabalhar junto com o PR, né, que precisa também ter uma colaboração, que não é para um release e divulgar uma campanha, mas é para pensar junto, é para ter um olhar de PR, né, em tudo que a empresa faz também, né, e isso eu acho que foi um... também uma conquista que fez uma diferença muito grande e que eu acho que nos ajuda a poder colher esses frutos que você está mencionando agora. Que o pessoal de marketing do Mercado Livre não nos ouça, né, mas parece aquela música bem antiga do Itália Rigor, nós vamos invadir só a praia, né, foi a maneira como o senhor... Não fala isso, você me enfraquece, não fala isso, não é, invadir a praia de ninguém, o que... Não, não, invadir a praia, no paralelo, eu vou invadir só a verba, não era a praia, era a verba. Não, a proposição se mantém, eu acho que é muito mais, é muito mais mesmo um olhar estratégico de como trabalhar uma ideia de campanha, né, que não... Em algumas empresas, o Mercado Livre não é assim, tá, mas em algumas empresas, a área de PR, acho que é legal dizer isso, porque a turma que está assistindo vai ser gestora de comunicação e de marketing por aí, né, a área de PR, ela é uma área para fazer, para divulgar um release para trade de marketing, quando sai uma campanha importante de branding, e essa é uma visão muito limitada do potencial que a gente tem de trabalhar junto. Claro. Então, é um pouco mais sobre isso, sobre colaboração, mas até do que gestão de budget. Não, e ela fez de novo o disclosure dela, foi só uma brincadeira. Mas, assim, eu acho que, no final das contas, Priscila, é mais do que salutar, é muito importante que as áreas entendam que no final das contas não existem caixinhas isoladas, existe a congregação de tudo em torno do cliente, da percepção do cliente, né? É simples como isso. Priscila, estamos quase caminhando para o nosso final, eu fui olhar aqui o relógio, a gente falou meia hora, e a conversa está tão boa, e os sorrisos estão tão bacanas que a gente está quase fingindo. Como é que vocês planejam, vamos voltar um pouquinho para a experiência, né? Como é que vocês planejam a experiência do usuário do mercado livre? Porque, assim, eu, por exemplo, sou um usuário, não sei a melhor expressão, mas não frequente, né? Ou seja, eu faço compras em determinados momentos, porque sai um nível, porque não sei o quê, mas tem aqueles que são frequentes. Como é que vocês trabalham um pouquinho dessa experiência do cliente, do mercado livre? Ah, como eu estava te falando, a experiência do cliente é core, é chave para o negócio, para a comunicação também. Então, eu te dou um exemplo hoje, participei de uma reunião que é uma reunião de negócios, que acontece semanalmente com toda a liderança de negócios, tá? Nessa reunião está o principal nome de Customer Experience, está o principal nome de User Experience, está o principal nome de Marketplace, das unidades, aí, no recorte de Marketplace especificamente, né? Quem trabalha produto, todo mundo se conversa. E eu fico ali, né, uma parte do tempo só ouvindo e absorvendo, enxergando o que eu tenho que priorizar dali, eventualmente também tenho um aporte, mas o mais interessante é que 80% do tempo dessas reuniões é dedicado a entender os gaps para a experiência do consumidor. Então, caiu, subiu o NPS, o que aconteceu, o que a gente tem que ajustar, calibrar, para melhorar, como a gente melhora a nossa comunicação com o nosso vendedor, que eu acho que é um gap ainda, né, de comunicação, a linguagem, o tom de voz, como a gente unifica. Essas são conversas recorrentes dentro da empresa e é assim, então, assim, com squads, com trabalho de squads mesmo, a empresa trabalha muito nesse regime de squads e a dedicação para o olhar da experiência do consumidor, ela é prioritária e o exemplo que você trouxe é interessante porque a gente olha para isso, para ir calibrando, refinando e tornando essa experiência mais prazerosa e com menos fricção possível para quem compra, para quem vende, mas ao mesmo tempo a gente também quer que você, Dario, e outras pessoas se tornem recorrentes. Claro, claro. Então, a empresa também tem uma série de estratégias para isso acontecer e fomentar o supermercado com a chegada do, por exemplo, do Pão de Açúcar e agora do Mambo que está começando a venda de produtos frescos na plataforma, em princípio ainda em São Paulo, justamente para gerar essa recorrência. Entendi. Aí, comunicação caminha muito junto, a minha área caminha muito junto, a gente busca ser muito orientada, é superlegal até você ter perguntado isso, porque um dos valores do mercado livre é oferecer excelência para o usuário e a minha área que tem mais dificuldade de entender onde que ela aporta ali, porque até chegar a oferecer excelência de produto para o usuário a gente é difícil, mas o que a gente aporta é simplificando as comunicações, simplificando as mensagens, garantindo que elas sejam interessantes e que elas realmente tenham valor, que elas levem algo que o consumidor quer ouvir para entender a melhor maneira de usar a plataforma e também, inclusive, evitar riscos, porque existem, existe muita gente querendo se aproveitar dessa máquina para um uso indevido. Eu acho que isso também para quem está acompanhando a gente, eu acho que é um outro ponto também para você voltar, escutar de novo, como dentro de uma estratégia maior que ela disse, dentro de uma reunião, dentro de um pensar que tem o customer experience, tem a pessoa da usabilidade, tem as pessoas gerentes de produtos, como a comunicação está acoplada e integrada nesse processo de decisão e, acima de tudo, revendo a cada momento como é que, a partir do que é o nosso objetivo, como é que eu me insiro na construção de um valor maior da organização. Priscila, assim como a gente começou na primeira pergunta, a última pergunta também é uma pergunta quase sempre frequente, quase sempre ou sempre frequente, que é a questão assim, você estudou no Brasil, você trabalhou fora, você se formou, você está à frente hoje de uma grande organização, o nosso público de pessoas de 25, 30 anos, pessoas que ou já são gerentes ou querem ser gerentes, estão fazendo o MBA para fazer essa escalada, que sugestão você dá para essas pessoas? Às vezes eu brinco assim, que sugestão a Priscila de hoje daria para a Priscila, sabe aquela cena do De Volta para o Futuro, que eu vejo a cena que ele está vai pegar o Dr. Brown, vai atirar nele, o que eu posso fazer, o que a Priscila de hoje daria de sugestão para a Priscila, eu não sei com que idade você foi para a Austrália, mas para a Priscila que no bom sentido se aventurou e foi estudar no exterior. Tá bom, puxa, super legal, você me perguntar isso, porque eu, Dario te contei, venho do interior, sou de uma família grande, tenho seis anos. Piraju, acertei? Piraju? Isso mesmo, Piraju é uma zona rural no interior de São Paulo, meu pai e minha mãe tiveram pouco acesso à educação, então os dois estudaram, meu pai estudou até a quarta série do ensino fundamental, minha mãe fez Mobral para terminar o primeiro grado, minha avó era analfabeto, então venho de uma família que realmente tinha poucos recursos, mas tinha um entendimento do valor da educação e trouxe isso de uma maneira muito sólida, de tal forma que a família está super bem, está todo mundo bem, todo mundo tem sua autonomia, sua independência, todo mundo estudou, então isso assim, para a gente é um orgulho, uma alegria muito grande, mas, e eu sempre tive muito apoio da minha família, mas eu tive muito pushback, muito, assim, Priscila quer ir para morar em São Paulo, ela que é, tem 18 anos, parece bobinha de tudo aqui, em Sorocaba, no interior, não sei o que, meus pais sempre acreditaram, mas foi muito pushback de todos os lados, mas eu vim para São Paulo, depois eu queria ser repórter, eu era produtora na TV Cultura, olha, não vai ser repórter porque produtor não vira repórter, isso nunca aconteceu, né, e eu sou contemporânea da Maju Poutinho, né, da Maju, que a época também estava se aventurando de palteira a repórter, né, então nós duas somos exemplos de que é possível, né, e ela um exemplo de que é possível muito mais, e aí depois, não, não vai para o Austrália que você vai perder tudo que você tinha conquistado, conquistou até aqui, então foram muito, né, muitas pessoas querendo colocar barreiras que não existiam, então meu aconselhamento para quem está numa fase de crescer, né, profissionalmente, primeiro de tudo, né, que confie, acredite, e, né, tenha atitude para buscar os seus sonhos, e isso a Priscila lá atrás fez, mas o que eu falaria para mim, que talvez eu não tenha vivenciado da maneira mais plena que eu poderia, é aproveite a jornada, aproveite a jornada, assim, não se estressa tanto, porque eu vivenciei tudo isso que eu queria, corri todos os riscos, mas eu tive medo, eu tive ansiedade, não, nada, né, patológico, mas talvez eu pudesse ter tido mais leveza em alguns momentos, e eu sugiro isso, assim, de coração, hoje eu acho que eu estou muito aproveitando, todos os dias, eu curto demais, tenho o maior prazer de estar nesse momento de carreira, de ser mãe da Antonella do Salvatore, que é uma, são meus dois filhinhos de três e seis anos, não falei deles, mas me definem também muito, e é isso, né, que a gente falou ali da fala do Simon, que é vamos celebrar as conquistas, vamos confiar para conquistá-las, aproveita a vista, aproveita a jornada, é isso. Você sabe que, de novo, a gente tem mais ou menos umas cinquenta gravações, e eu escutei vários relatos, mas eu confesso para você que quando você começou a falar agora o seu relato, me pegou, assim, sabe assim, sabe quando o olho dá uma marejada, juro por Deus, porque eu entendo perfeitamente o que você falou, né, de também vir de uma família bastante humilde, e a educação me fez, né, ela me criou oportunidades, né, ela me levou a lugares que eu não imaginava, lugares físicos, lugares mentais, posições, conquistas, derrotas, então assim, a educação, eu sempre falo isso, né, assim, é o melhor de mim, eu ter, meus pais terem propiciado, mas eu ter acreditado que a maneira como eu iria à frente só seria pela educação, sabe? Maravilhoso, lindo isso, é, e, então assim, hoje, né, nos meus cinquenta e tantos anos, assim, isso me dá muito orgulho desse caminho que eu trilhei, é, e por outro lado, assim, eu às vezes me cobro muito pela segunda parte que você falou, né, que assim, eu aproveite a jornada, é, o Bernardinho, técnico de vôlei, né, ele diz que ele só tem, ele só tem alguns estados que é o preocupado, preocupado demais ou muito preocupado, né, e eu sou muito assim, né, quem me conhece, eu sou muito assim, porque, de novo, né, essa caminhada me fez ter um estado de prontidão, entendeu, me fez ter um estado de prontidão, é, eu tenho que estar produzindo alguma coisa, o Bora é um exemplo disso, né, em plena pandemia, puta, eu vou produzir algo que eu nunca fiz, né, então assim, é, o meu estágio é preocupado, muito preocupado, eu preocupado demais, e, por outro lado, assim, e talvez isso tenha feito com que em alguns momentos, tô pensando alto, né, eu não tenha curtido as conquistas da maneira que eu curti, porque eu já tava pensando, dizem que eu não fui jogador de futebol, eu gostava de jogar futebol, mas não fui um jogador de futebol, mas dizem que o artilheiro sempre é assim, né, assim, você faz um gol e você já tá pensando quando vai ser o seu próximo gol, então, dentro dessa escalada, eu sempre pensei nisso, assim, né, ok, conquistei, mas o que que vem agora? What's next? What's next? Né, então assim, às vezes eu poderia ter, como a música do Titãs fala, né, curtido mais, conversado mais, né, 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 demais, adorei te ouvir, professor, sobre isso, de verdade, falei professor agora, por respeito mesmo, né, imagina, imagina, direto, vou tentar acertar agora, direto de Vila Romana, conversamos, acertei, conversamos com Priscila Ferreira Naglieri, a Red, de Relações Públicas, dessa pequena empresa, dessa empresa que talvez um dia você venha conhecer, que é um mercado livre, mas gigante do e-commerce, né, uma empresa mega relevante, que acima de tudo, como a Priscila contou pra gente, tem feito a sua escalada, não só no mundo dos negócios, mas também na aquisição, no bom sentido, na obtenção, essa é a melhor expressão, do seu capital reputacional, ocupando o lugar que lhe é devido. Priscila, muito obrigado, adorei, né, eu acho que, de novo, assim, eu sempre aprendo, né, e você já entra pro Hall da Fama, por ter feito, assim, um relato tão bonito como você fez, do fundo do coração, muito obrigado. Obrigada, espero que você, professor Darío, espero que você esteja aproveitando muito essas conversas, porque, de fato, é gostoso, é muito bom, e quero ouvir as outras que você fez também, agradeço, muito honrada, e espero que a gente mantenha, mantenha contato aí para seguir aprendendo, juntos. Ok, então, pessoal, com isso, a gente termina mais um episódio de Bora Falar de Brand, conversando hoje com a Priscila Ferreira na Gliere, se você curtiu, por favor, vá lá embaixo, dá o seu ok, porque, como qualquer instrumento, veículo, portal, a gente precisa desse feedback, a gente precisa do seu apoio, né, de novo, o Bora é um projeto acadêmico, que tem o objetivo, acima de tudo, democratizar, no sentido, assim como a Priscila falou, de democratizar os serviços financeiros e os sonhos, possibilitar os sonhos, o nosso propósito, acima de tudo, é conseguir levar para você, que é estudante de comunicação, marketing, relações públicas, jornalismos ou áreas correlatas, um pouco do olhar, do conhecimento, da experiência das pessoas que fazem marca e comunicação das grandes empresas que operam no Brasil, tá bom? Então, com isso, obrigado, até a próxima.